Fala galerinha do YouTube, tô aqui mais uma vez com o meu relógio smartwatch que eu comprei há um tempo atrás, DZ09 Fiz o unboxing da minha esposa que é igual esse, porém só muda a cor, que é preto e esse aqui é preto com prata Pois é gente, decepção no DZ09 Eu tava usando nesse relógio o chip da Claro primeiramente Mas na minha região o sinal da Claro tem hora que ele fica muito ruim, tem uma deficiência muito grande de sinal Ficava na maior parte das vezes sem sinal O que eu fiz? Coloquei, comprei um chip da Vivo, coloquei o chip da Vivo, o sinal ficou show de bola Ou seja, problema resolvido Recebia, fazia ligações com a qualidade muito boa Até o momento tudo bem, ok Chip da Tim não funciona nele Minha preferência seria o da Tim, mas não funciona E pra minha decepção, do nada o chip da Vivo, com todo sinal, show de bola Só que não fazia e nem recebia ligações Eu conseguia apenas utilizar o serviço de mensagens Até aí, ok Talvez um problema na rede da Vivo Peguei o chip da Vivo, coloquei nele Um outro, não, tirei o chip da Vivo dele Peguei um outro chip da Vivo, coloquei nele Um chip que não é 4G, 3G E ele não funcionou também Quer dizer, ficou a mesma coisa, com sinal Mas não fazia e nem recebia ligações Aí eu peguei o chip da Claro que eu tinha novamente Pra fazer um teste, coloquei É um chip da Claro que eu tinha novamente? Não Que eu tinha anteriormente Coloquei esse chip da Claro Pra fazer esse teste Aí veio o sinal, não tão bom quanto o da Vivo Mas recebendo e fazendo ligações Até aí tudo bem Fazer o que? Deixei o chip da Claro O chip da Vivo Eu testei no celular E tava funcionando normalmente Ou seja, problema aqui no relógio Aí quando foi mais ou menos semana passada Eu acredito que tem uma semana Eu fui ligar o meu relógio pela manhã E vejam o que aconteceu Cartão sim, inválido Tá meio desfocado Mas eu tô Agora focou legal Gente, o mesmo problema que deu no GT08 Cartão sim, inválido Agora Eu tô boiando Não sei o que aconteceu É... Se foi problema no relógio Como que tava funcionando o da Vivo Eu tirei o da Vivo Eu coloquei o da Claro E o da Claro funcionou Não, o da Vivo tava funcionando Aí parou de funcionar Eu tirei o da Claro E coloquei o da Vivo O da Vivo... Não Eu tô me enrolando Vamos lá novamente Eu tava com o da Claro O sinal tava ruim Só que funcionava Coloquei o da Vivo Ficou melhor ainda Tirei o da Vivo Quando ele deu pau Parou de funcionar Parou de fazer e receber ligações Pus o da Claro Ficou funcionando normalmente Beleza Mas por que que o da Claro Também parou de funcionar? Se o problema é no relógio Não era pra funcionar nenhum Correto? Mesmo que eu tirasse o da Vivo Que não tava mais funcionando E colocasse o da Claro Era pro da Claro não funcionar Só que o da Claro funcionou Cerca de umas duas semanas E depois Tem mais ou menos Uma semana e parou Então como vocês podem ver aí Decepção total Cartão sim Inválido No DZ09 também Se alguém de vocês aí Que tem o DZ09 Ou conhece alguém que tem Também tá com esse problema Comenta aí no vídeo Quem sabe vocês podem Tá me ajudando A resolver essa questão De saber o que tá acontecendo Pelo menos Saber o que tá acontecendo Se alguém sabe Porque eu imaginei Que é aquele bloqueio Da Anatel Aquele bloqueio Pra aparelhos chineses Aparelhos Xing Ling Porém esse aqui É um Xing Ling Legalizado Foi comprado no site Da Submarino Esse tipo de loja Não costuma vender Xing Ling pirata Xing Ling pirata Você encontra no Mercado Livre De repente Um site da própria China Mas esses sites aí Que eu saiba Submarino Casas Bahia Extra O que quer que seja O Walmart Eles não trabalham Com esse tipo de aparelho Então Se alguém souber O que que tá acontecendo O bloqueio Eu acredito que vai ser No final desse ano ainda Então Como que a Claro Já se antecipou E bloqueou Como que a Vivo Já se antecipou E bloqueou Eu não testo a Oi Aqui Por que Eu só tenho um chip da Oi E eu teria que cortar O meu chip da Oi Pra colocar aqui Aí eu vou lá Corto o meu chip Coloco aqui E o relógio Dá esse problema Aqui de sim e vários De repente Eu vou ficar com um chip menor Que o meu celular Moto G5 Ele comporta chip Nano E o meu outro Que eu tenho aqui O D1 É chip comum Então aí vai ficar complicado Se eu cortar o chip Mas quem de vocês Souber aí Qual pode ser Esse problema Porque defeito No relógio Como eu falei Pode ser Pode ser Mas como que pode ser Defeito Se o da Vivo Funcionava Parou de funcionar Eu coloquei o da Claro O da Claro Que tava funcionando Normalmente Só que aí depois Ele parou de funcionar Também Ah E detalhe gente O da minha esposa Não está Mas aceitando o chip Também Nem da Vivo Nem da Claro Não foi só Esse aqui não O da minha esposa Também não está Que é igualzinho Esse aqui Só muda a cor Beleza gente Então é isso aí Decepção com DZ09 Se você estiver pensando Em comprar um Já pensa aí Nas possibilidades De problema O resto Tá funcionando Normalmente Mas Uma das coisas Que eu mais gostava Nele Infelizmente Parou de funcionar Ok Por hora Tô usando ele Apenas como relógio Valeu galera Até o próximo vídeo